Hoje nós vamos falar sobre o lúpulo, um dos principais integrantes da cerveja. Olá, eu sou Edson Perroni do canal Hopzone. Hoje nós vamos falar e tentar aprofundar um pouco sobre o lúpulo. Então, é essa planta que é introduzida na cerveja e que nos traz o amargor, aromas e sabores. Bom, o lúpulo, na realidade, muita gente pergunta o que é o lúpulo. Quando vê o lúpulo, vê um pellet, um grãozinho. Então, o que é aquilo? Aquilo é uma flor moída. A gente não precisa usar o pellet, a gente pode usar a própria flor. Mas, para uma questão de facilidade de comercialização, ele normalmente é vendido em pellets. Esse lúpulo é uma flor de uma trepadeira que a gente obtém dela a lupulina. Essa lupulina, ela fica... Quando a gente olha para uma flor de lúpulo, a flor tem um aspecto de cone. É como se fosse um cone pendurado, vários cones pendurados, como um cacho de cones. E dentro dessa lupulina, desse lúpulo, existe a lupulina. A lupulina fica dentro de folhas que são dobradas para baixo. Essas folhas que são dobradas para baixo, nós chamamos de brácteas. Essas brácteas, essas folhas, embaixo delas, ficam depositadas as lupulinas. Essa lupulina, ela contém resinas e óleos essenciais. Essa lupulina, que é o nosso objetivo, é ali que nós vamos ter para dar amargor na cerveja, quebrar o dulçor do malte. Nós temos a lupulina para dar sabor, aroma. Ela garante espuma na cerveja, a manutenção da espuma na cerveja, contribui para isso. Ela é bactericida, ela impede que determinados micro-organismos, além das bactérias, se desenvolvam nesse meio de cultura que é o mostro. E também é antioxidante. Então, muito boa para a saúde, até. Então, essas são as principais funções do lúpulo, dos óleos e das resinas. Bom, dentro das resinas, nós temos duas substâncias básicas, que nós chamamos de alfa-ácidos e os beta-ácidos. Os alfa-ácidos, eles são, durante a fervura do mosto, eles são transformados em iso-alfa-ácidos. Esses iso-alfa-ácidos é que dão amargor na cerveja. Bom, e os beta-ácidos, eles são muito voláteis e eles se perdem durante a fervura. Então, quando a gente compra um lúpulo, a gente tem que observar, no pacotinho, duas coisas fundamentais, quando a gente está querendo ver amargor e um pouco de aroma. Que é, qual é a porcentagem de alfa-ácido? Quanto maior o alfa-ácido naquele lúpulo, mais amargor ele tem potencial de deixar, de transformação em iso-alfa-ácido. E quanto ele tem de beta-ácidos? Os beta-ácidos são aqueles que vão ser liberados na cerveja e, muitas vezes, eles são muito voláteis e também se perdem. Então, lúpulos que têm alfa-ácido muito elevado, eles são indicados para a gente trabalhar eles com amargor. Os lúpulos que têm maior beta-ácido, eles são mais indicados para trabalhar com aroma e sabor, mas no final da fervura, ferver menos esse lúpulo. Então, nós temos aqui resinas que são importantes, que têm o alfa-ácido e o beta-ácido. Lembrando, alfa-ácido, amargor. Beta-ácidos mais envolvidos no aroma e sabor. Além disso, nós temos uma outra substância que nós chamamos de comulona. Isso, todo pacotinho praticamente tem. Essa comulana, ela é um derivado do alfa-ácido. E ela é um indicativo de quanto amargor ríspido, aquele amargor que agride a garganta, pode deixar na cerveja. Isso é um pouco contraditório. Alguns autores não concordam muito com isso, outros já acham que isso é fundamental na hora de fazer uma cerveja. Então, agora nós já temos três componentes do lúpulo importante. Lembrando, alfa-ácido, quanto maior a porcentagem, mais potencial de amargor na cerveja. Beta-ácidos, eles garantem mais sabor e aroma na cerveja, mas eles são voláteis. Comulona, eles são as substâncias que deixam o amargor ríspido. Eles têm que estar abaixo de 30%, segundo a literatura, para evitar esse ríspido do lúpulo. Bom, quanto aos óleos essenciais, que existem também ali na lupulina, esses óleos essenciais, eles vão garantir praticamente aroma e sabor. Então, quando você pega uma cerveja, assim, gosto de aroma de maracujá, de manga, de frutas, esses que são muito característicos nas cervejas americanas, como as ipas, as águas, eles são derivados principalmente desses óleos. E esses óleos essenciais, eles são vários. Existe um monte de tipo de óleo que pode estar em cada tipo de lúpulo. Então, aqui nós temos os mircemos, nós temos o muleno, nós temos o linalol, nós temos geraniol, vários outros, cada um com as suas características peculiares. E eles, inclusive, se perdem na fervura à medida que a gente deixa muito tempo fervendo o moço. Então, eles são mais indicados para serem colocados no final da fervura. Amargor no início, final da fervura, aroma e sabor. Nós podemos até depois deixar uma descrição dos principais óleos essenciais aqui nessa postagem. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre esse amargor, é importante vocês saberem o seguinte. Quando a gente pega uma garrafa de cerveja, pegar uma garrafa qualquer, vocês vão ver que nela tem várias especificações. Uma delas é o IBU. Esse IBU é o que mede o amargor da cerveja. Bom, para a gente saber esse amargor, nós temos que saber o seguinte. Quanto maior o IBU, maior o amargor. Então, isso é o que a gente percebe no rótulo da garrafa. Bom, mas como que a gente chega a esse cálculo do IBU? Bom, existe cálculos que a gente pode fazer manuais extremamente complexos, que existe já uma página pronta para isso, para vocês pesquisarem, quem quiser ir mais a fundo nisso, fazer os cálculos à mão. Nós podemos até deixar essa descrição aqui embaixo. E existe uma forma mais fácil. Pegar uma calculadora online e calcular o IBU da cerveja. Como é que a gente precisa, que dados nós precisamos ter para calcular o IBU? Primeiro, quantos litros nós estamos produzindo na nossa cerveja? Esse é um dado que nós precisamos ter para calcular online. Outra coisa, qual é o alfa ácido do lúpulo? Então, qual é o alfa ácido? Está no rótulo do lúpulo. Quando vocês compram o lúpulo, vem ali esse alfa ácido. Depois, quantas gramas vocês vão utilizar desse lúpulo? E a outra informação é o tempo de fervura do mosto. Essa relação, tempo de fervura, quantidade de alfas ácidos que tem ali, é o tempo de conversão desses alfa ácidos em iso alfa ácidos que vai dar o amargor. Então, usando esses dados, numa calculadora online, vocês vão ter precisamente o IBU da sua cerveja. Então, é desta forma que a gente utiliza para calcular o IBU. Bom, como vocês sabem, nós já falamos aqui hoje, durante o processo da fabricação da cerveja, o amargor, o lúpulo, ele entra na fervura. Na fervura do mosto. Então, nós temos, por exemplo, na fervura do mosto, vamos imaginar que nós vamos usar 60 minutos de fervura, uma hora de fervura. Bom, nessa uma hora de fervura, nós vamos ter, durante a fervura, se a gente botar, por exemplo, o lúpulo no início, ela vai ter 60 minutos fervendo esse lúpulo junto do mosto. Bom, esse início de fervura aqui, ele vai usar, durante 60 minutos, a conversão de alfa-ácidos em iso-alfa-ácidos. Desculpa aí, moçada, mas está passando um helicóptero aqui, a gente não pode pedir para eles desviarem, mas vamos tocar o barco aqui. Bom, gente, alfa-ácidos em iso-alfa-ácidos, isso vai dar o amargor inicial, é isso que garante o principal amargor da cerveja. Depois, nós temos que colocar no final da fervura, os lúpulos que vão garantir aroma e sabor. Aí nós temos que olhar nesse lúpulo, primeiro, quais são os componentes dos óleos essenciais, isso também tem no rótulo, aí tem aquela tabelinha que nós vamos deixar lá embaixo, que ajuda vocês a ter essa noção. E também, depois com a experiência só, a gente já vai saber qual é o lúpulo mais indicado. Então a gente usa aqui, vamos botar dez minutos, nós vamos botar um lúpulo, depois nós vamos botar a zero, quando apagar o fogo a gente coloca lúpulo, ou vamos botar o lúpulo durante o Whirlpool, aquele movimento que a gente faz com a panela, pode botar o lúpulo ali. E não podemos esquecer que quando a gente quer garantir mais aroma, a gente quer garantir um sabor e aroma, principalmente aroma na cerveja, nós vamos usar um processo que nós chamamos de Dry Hopping. Esse processo de Dry Hopping é um processo indicado para aquelas cervejas que vão ter, vocês tenham a vontade de ter um aroma bem realçante nessa cerveja. Então o que a gente faz? A cerveja já foi feita, no finalzinho da fermentação, quando ela começa a estabilizar a densidade, é a hora de colocar esse lúpulo. Então a gente tem que fazer uma dosagem, ele contribui muito pouco para o amargor, mas pode contribuir um pouquinho, e a gente vai colocar um lúpulo de várias formas. Qual é o método mais comum da gente colocar esse lúpulo lá no fermentador? Nós vamos colocar, jogar ele lá dentro. Esse é o método que eu uso. Eu abro o pacotinho, jogo dentro do fermentador, fecho e deixo lá. Ele vai hidratar, vai cobrir o fermentador, depois ele vai precipitando e vai para o fundo. Bom, aí ele vai deixando todos os aromas liberados ali no final da fermentação, lá na Junto com a Lama. Outra forma da gente fazer a introdução desse lúpulo no Tri Hopping é a gente colocar ele dentro de uma sacolinha. A gente chama de um bag, bagzinho de voal, de um pano poroso. A gente coloca ele ali dentro, amarra, coloca um peso dentro dele e joga dentro do fermentador. Nesse momento ele vai para o fundo por causa do peso e vai começar a soltar os olhos. Eu acho que o grão direto na cerveja o efeito é melhor. existem pessoas que até pegam um lúpulo, fazem um chá com esse lúpulo e depois adicionam esse chá na cerveja. É outro processo. E também nós podemos, depois de uma forma mais elaborada, trabalhar a introdução do Dry Hopping em dias diferentes. Por exemplo, três dias de fermentação, uma carga de Dry Hopping. cinco dias de fermentação, outra carga de Dry Hopping. Primeiro dia de maturação, outra carga de Dry Hopping. Tem gente que usa desse jeito. Eu já fiz e já tive bons resultados assim. Então, em cada receita a gente vai estudando e vai tendo o aprendizado em relação aos métodos que nós vamos usar. Então, esse é o lance legal da cerveja artesanal. A gente poder brincar com as receitas e, de repente, ter resultados fantásticos. Bom, para a gente poder finalizar esse estudo sobre lúpulo, é importante vocês saberem que uma das grandes fontes de pesquisa sobre lúpulo é a própria internet e as lojas de insumos. Lá vocês podem pegar um pacotinho, olhar, ver o que que ele tem. Hoje em dia, na própria loja de insumos, eles distribuem pequenos livrinhos que têm os referenciais de lúpulos, o que ele traz, qual é o aroma que ele realça. Hoje, isso já é muito mais facilitado. Bom, outra coisa importante nessa parte de receita é a gente poder saber brincar com os lúpulos, botar dois lúpulos juntos. Quando a gente mistura um lúpulo com o outro, a química de um com a química do outro, eles isoladamente podem dar aromas e sabores bem distintos. E quando a gente coloca os dois juntos, eles dão um terceiro aroma, um terceiro sabor. Então, isso é muito legal. nós fizemos já um experimento aqui em casa, uma cerveja que é um lúpulo que a gente usa muito aqui, é um lúpulo clássico, muita gente usa, que é o lúpulo mosaic, ele costuma dar um aroma de frutas na cerveja. E o outro lúpulo, que é um lúpulo japonês, o Soreiche Ace, ele dá um limão siciliano. Se você mistura esses dois, como o experimento nós já fizemos aqui, ele realçou, deu manguita, o cheiro de manguita, manga pura, que não tem forte desse jeito, nem no mosaic, nem no Soreiche. Então, isso é uma combinação química, são as reações químicas que acontecem ali e a gente aprende isso na experimentação, que é o grande lance da cerveja artesanal. Então, moçada, a gente tem que ter uma ideia que o lúpulo, ele é um dos principais integrantes da cerveja, ele vem para quebrar o doçor do malte, do mosto, ele vem para deixar a cerveja com mais dificuldade de contaminação, por isso até surgiu a IPA, né? Existe uma história, muitos concordam, outros não concordam, que a IPA foi criada justamente para isso, para a PUEI poder viajar às longas distâncias, aumentar o lúpulo, virou uma IPA, na India PUEI. Então, isso tudo, vocês notam a importância dele. Ele também vai garantir espuma. Por exemplo, IPAs, quando a gente carrega muito lúpulo na cerveja, a gente nota que a retenção de espuma é muito maior, né? E além dos aromas, sabores que a gente vai poder brincar com ele, além do amargor, que muita gente adora, cervejas extremamente amargas, né? Outros já não tanto. Então, a gente pode fazer uma cerveja bem mais equilibrada, uma cerveja mais amarga, sabendo trabalhar o lúpulo e todo o seu potencial. Bem, espero ter ajudado um pouco sobre esse assunto de lúpulo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri